Alimentação, franquias crescendo e os alimentos reaproveitados. O mesmo não dá para falar sobre o lixo. Só no ano passado, a região do sul do Brasil produziu mais de 8 milhões de toneladas de resíduos. É muita coisa e quase 30% disso teve como destino lixões e aterros controlados. Esse destino inadequado, além de provocar um sério problema ambiental, também gera impactos econômicos. Mas o que fazer com tanto lixo, né? Renan Mainem. Renan Mainem. Pode parecer uma atividade comum, mas esse livro enorme na frente das crianças tem um significado todo especial. Ele foi feito pelos próprios aluninhos com a ajuda dos professores e pais num dia diferente na escola. Não é só isso. O material usado foi reaproveitado de sobras que iriam para o lixo. E assim, eles viviam no mundo da imaginação e sempre repetiu aquelas histórias. A gente botou vários livros e eles foram naquela ali dos três porquinhos. A gente disse, é esse que a gente vai fazer. Aí resolvemos pegar os materiais de sucata, as caixas, palitos. Teve até plásticos. A gente usou vários materiais. Então já para ele sentir que aquilo ali não pode ir fora. Aquilo ali tem um objetivo, tem um lugar para ele, né? A imaginação voa diante do livro gigantesco e abre caminho para novas ideias. Reaproveitar materiais. Está aí uma tarefa de casa que serviria a todos. Estudos apontam que, em média, cada brasileiro gera mais de um quilo de lixo por dia. Essa é a soma de tudo o que vai fora. Frascos, garrafas, as embalagens do que você consumiu. Pode até parecer pouco. Mas imagine só quando nós multiplicamos essa produção aos milhares. Vamos pegar Criciúma como exemplo. A cidade tem mais de 210 mil habitantes. Então, num ano, só o maior polo do sul de Santa Catarina gera mais de 80 mil toneladas de lixo. O suficiente para encher três estádios de futebol. No país, só 3% do que vai parar na lixeira é reaproveitado. Resultado, a economia brasileira desperdiça a chance de lucrar cerca de 120 bilhões de reais por ano com material que poderia ser reciclado. Os materiais que podem ser recicláveis aqui são o papelão, o pet, o pet colorido, o pet verde, o tatapleque, o plástico branco, o plástico colorido, o copinho plástico, latinha, o alumínio. Um mercado rentável que tem matéria-prima abundante. Trabalhar com reciclagem parece ser um bom negócio e de fato é. Só que o pontapé inicial é o grande problema dessa equação. Como não há uma cultura do reaproveitamento de materiais, mesmo com tanta produção de lixo no país, o maior desafio é conseguir reunir as sobras do que ninguém mais quer. Derivado do plástico, o popular isopor é conhecido na indústria como EPS. O material é altamente reciclável. Um problema, ocupa espaço e não tem peso. 98% do produto é composto de ar, por isso tão leve. Questão que pode ser resolvida com uma máquina simples, compacta e sobras. A empresa líder no segmento dessas embalagens no país, que tem sede em São Lugero, oferece soluções. As cooperativas de reciclagem que têm interesse em abraçar a causa do isopor, a gente está aqui para orientar, para achar parceiros que possam fornecer essas máquinas degasadoras e a gente tem o compromisso de pegar esse material de volta e dar o destino correto. A destinação certa pode produzir resultados incríveis. Um milhão de metros lineares de rodapés por mês é a produção dessa empresa em Braço do Norte, a principal do país no setor. E 96% do que sai da linha de fabricação é feito de material reciclável. Nos anos 90, houve um movimento muito grande para diminuir o desmatamento. Então, procuramos uma matéria-prima que pudesse substituir. E encontramos no isopor essa matéria-prima que perdeu perfeitamente para fazer os perfis no lugar da madeira. Na empresa Dualone, o plástico também se transforma em telhas ecológicas. O produto é mais leve e resistente que a cobertura de fibra ou cimento. O preço até poderia ser mais atraente se houvesse políticas de incentivo à reciclagem. Os impostos são os mesmos. E no fim das contas, o plástico reaproveitado é tributado até oito vezes. É um setor que gera muito emprego desde a classe dos catadores, das cooperativas e tal. E gera bastante emprego no país. Isso aí é um material que ia para o aterro. Então, é tributado como qualquer material, qualquer outro material. Então, tinha que ter uma lei específica para esse tipo de produto para incentivar mais o pessoal a coletar. Exposto ao tempo, o isopor leva cerca de 500 anos para se decompor. E se a reciclagem ainda é falha, uma saída foi repensar o produto. A Copobras lançou uma linha biodegradável de bandejas que se decompõe em até 16 anos. Temos diversos projetos já em estudo para ampliar o nosso portfólio de produto de material biodegradável. Uma outra vantagem desse material é que, mesmo sendo biodegradável, ele não perde a característica de ser reciclado. Então, ele ainda permite que o material continue sendo reciclado. Num primeiro momento, a linha bio vai corresponder a uma produção menor da empresa. Vão ser cerca de 40 mil quilos de bandejas biodegradáveis por mês, com expectativa de chegar a 20% de tudo que é feito. E a ideia é aumentar essa quantidade cada vez mais, assim que o mercado reconhecer as vantagens de se pensar ecologicamente. Que alguém tem que começar. Eu acho que o começo, realmente, sempre começa das empresas que têm essa liderança e têm essa preocupação, realmente, com o futuro sustentável. Claro que isso vai disseminar a cultura, realmente, de produtos sustentáveis. E a gente fica contente, porque, se as empresas aderirem ao longo do tempo, eu acho que a cadeia, como todo, ganha. O que é inegável é a necessidade de se mudar a relação que temos com as sobras. O lixo não desaparece quando entra na lixeira, apenas fica mais distante. E, se não houver um controle, esse monte de resíduos vai avançar pouco a pouco de volta, em direção às nossas casas.